Bem-vindos ao melhor dia das corridas. Estamos ao lado da praia, no Autódromo Internacional da Flórida, dando início a uma nova temporada da Copa Pistão. São as 500 milhas da Flórida. 43 carros e 250 mil fãs esperam uma competição cheia de estratégia, habilidade e velocidade. O público espera um belo dia de corrida. Sou Bob Cutlass e estou com o meu companheiro de notícias, Beryl Cartrip, e a sensação das estatísticas, Natália Certeza. Eu nunca vi os números favorecerem tanto o Storm. Ele tende a ser 96,8% invencível. Não esqueçam do reláfago McQueen. Vai virar daqui! Ouvimos histórias sobre o treino incomum do McQueen para chegar aqui. Agora a pergunta é, vai funcionar? Velocidade. Eu sou a velocidade. Ouvimos histórias sobre o treino incomum do� Ocidi? Oh, Chefe! Estão chamando os corredores para a pista. Jeff Gorghetti, qual expectativa para a corrida de hoje? Ah, eu acho que hoje vai ferver. Tem muita gente... Ah, aí McQueen! Arrebenta lá, veterano! Conta com isso, Jeff. E aí, amigão! Oi, gente! Oi, Decalc! Oi, Sally! Você está legal? Ah, sim, com certeza. Olha, vai dar tudo certo hoje. E não importa o que aconteça, vai pintar outro novato e vão esquecer de você. Que bom que estão aqui. Uau! Que fantasia boa! Tira uma selfie comigo. É tão legal conhecer a minha fã número um. Ah, que sem noção. Ela não é uma fã, Storm. Uau! E aí, campeão? Soube que vai vender parabarros depois de hoje. É sério? Aí, pode separar a primeira caixa pra mim, beleza? Relampa, não! Relampa, não! Se concentra no que veio fazer, garoto. Valeu, Smokey. Agora, deixe o HUD orgulhoso. Vou deixar. Manda ver, manda ver, manda ver! Bora correr! Relampa com a Queen largou muito bem e está ganhando posições. Não vai ser o bastante pra alcançar o Storm. Considerando que ele largou em último, tá mandando super bem. Nada mal mesmo. Se continuar assim, vai terminar entre os dez. Entre os dez não é o bastante, Smokey. Tenho que fazer melhor. Então manda ver. Lembra do treino. Encontra o Storm e cola nele. E aí, qual é a distância dela agora? Olha, atrás de você. Só queria avisar. Terra-meia está chegando bem perto. Por que me preocupar com isso? Por que me preocupar com isso? Quarto. E aí, qual é a distância deles? Tchau, tchau! E aí! E aí! E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL